Ai ai Só não pode vir o Buda, dois gordos aqui dentro não vai dar liga O cara fazendo base aqui perto Ah, tem cara fazendo base aí perto Dragonfire Ah, o Dragonfire é o... Ah, pode deixar hein Mas não vai fazer base aqui, ele só está mais estabilizado, ele vai para todo lugar Esse aqui não é um bom lugar Sai de uma casinha de pé aí Isso aqui é só para a gente começar a fazer as coisas Sai daí, sai daí Sai daí Quem que tá verrando ai? É o bichinho É a gerboa A gerboa fica doidinha Vai vim, já está vindo, deixa eu fazer argila lá Fecha a porta porque o meu amigo está ficando doidão Deixa eu fazer argila aqui Tem que botar as camas dentro das coisas aqui As coisas dentro da cama Tem uma cabaninha só para mulher aí? É Ah, tá A de mulher eu fiz aqui ó A de mulher está aqui Cadê? Tá da ponta aqui Pô, argila está fazendo bastante Ó, vou correr disso aqui ó Duas mulheres, vamos cobrar O Rasturuba Vai fora, aqui é só uma mulher aqui Ó Olha só rapaz Olha aqui é só mulher Olha Oh yeah baby Eu com o Matheus não vai estar aqui, cada um com o bicho nas costas aqui Olha só Aqui tá rolando menagem Tá rolando o quê? Agora eu vou virar o Beto Carreiro cara Por que? Vai dar chicotada em todo lugar ai Chicotada ai Meus fãs eu cheguei Da tempestade Ai que viadagem Eu quero ver a tempestade Eu nunca vi uma tempestade Vai fechar seus olhos Todo mundo escondidinho dentro das barraquinhas Tem 25 por aqui Minha vida restaura Acabou a tempestade Vamos matar esse tatu aqui Por que matar pra todos? A treta é que essa cabaninha aqui Não da pra vocês ficar abrindo e fechando não É porque ela vai dando dano e ela destrói Eu vou buscar o outro tatu que to morto Mas olha o seguinte, já tem bastante argila Quem já liberou a casa de argila lá Então já vai fazendo Vai ajudando fazendo Eu quero fazer um chicote Você quer dar... Ah mano Você quer dar chicotado nos outros? Mano vai ser muita sacanagem de chicote É, neguinho vai dar chicotado até no reigo dos outros Vai arrancar a roupa É Pior que ela é da hora que ela vai casar Pior que ela é da hora que ela vai casar Vou liberar o barco, tá galera? O camarada vai te liberar a escuba Se o cara liberou a escuba ué Qual o problema? Mas cadê a sacanestade? Hã? Passando e liberou pra poder nadar no mar de areia ué É, mar de areia É Tem mar de areia aí Tem um gênio aí Um gênio, um gênio Liberou a escuba Eu fiquei olhando aquilo no vídeo Eu falei não... Ó Tatu, Tatu já tá aqui ó Tatu já tá no jeito aqui ó Libera a escuba pra mim hein É, escuba é bom fi Ô Chefe, pra você nadar no mar de areia Tem que ter a Fundation aí pra posicionar aí Ah, dá pro Hancock aí Faz aí, faz aí, Chefe Tô com seis aqui ó Não, já pode colocar em qualquer lugar aí pra fechar o local Coloca aqui ó, onde eu tô Aqui tá mais reto ó Ô metralha Oi Aqui ó, tô pulando Se tu faz a escuba eu posso botar meu corpo dentro? Não, deixa quieta Hahahaha Você é louco? Rapaz Eu acho que o Pera tá com mais intenção com você Mais intenção? Cê acha? Eu também só acho Cê é louco véi Ainda mais o Pera ainda rapaz Cê é louco Deixa quieta esse negócio aí Pera aqui pra lá É Galera, olha aí Só ficou bonitinho esse negócio aqui Essa cabaninha cara É Qual que falou que o problema do Pera é ele querer sentar em cima de ti né Se ele ficar no colo do Kaba já era Mata esse tatu aí Eu não posso te dizer que eu nunca fiz essas coisas aí mas Hahahaha O que aconteceu? Ah, tá se entregando Olha o tatu, olha o tatu aí gente Olha o tatu aí gente Eu não sei É pra matar esse tatu aí? É pra matar o Pera É isso aqui é, é pra pegar a couro Aliança Não vai ter aliança Finaliza logo Não vai ter esse meu bolo Hahahaha Não Pera aí Brutão Na vai o Senhor Educação agora né Vai lá O que que é esse símbolo branco aí que tá na tela? É tipo uma bunda? É É É insolação Insolação Parece uma bunda meio vertida assim Um bagulho meio esquisito Parece Um pouco vai ficando vermelho Vermelho Igual a bunda assim É igual quando sem lavar né A bunda sem lavar né É igual você deixar a bunda no colo É uma coisinha Fica assim vermelha Que lá na verdade é uma bunda mesmo É vai ficando vermelhinha Vermelhinha até você fica ruim Então é a bunda mesmo O Mas é o seguinte O cara tá fazendo a base do lado de nós mesmo Tem certeza Que ele vai fazer a base aqui do lado da nossa Quem que tá fazendo O Elizinho lá É É A ver que o Fernando não vai fazer aqui Aqui é só pra nós Pra nós Começar né Forte candidato a ser o primeiro a ser Raidato O 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 Tá pegando aí, tá pegando a briga. Briga, briga, briga! Posso dar um soco? Posso dar um soco? Fala pra eles, se eles começarem com a frescura, nós já vamos spawnar um dragão pra matar eles. Eu vi uma lança voando. Uma lança? Foi do Bunda, né? Desmaiou, rapaz? Poder, chapo. Sem zoar, ok? Sem zoar, os caras mais zoam lá. O Lucas Peira, olha lá, matou o Peira. Pô, vocês mataram, sacanagem. Mas você matou, velho. Que isso, velho? Sai de perto, deixa o cara morrer. Ai, 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 ai. Matou o seu, Urubu? Não adianta, todo mundo te perde. Demônio. É o Demoldi. Ai, quebrou meu osso. Morreu. Não sei o osso, não. Quebrou você, Antônio. É o Buludo. Ô, ele vai quebrar a casa, mano. Ele não quebra. Não, né? O Urubu não quebra, não. Mas sai de perto. Quem tá sendo atacado, sai de perto. Vai pra longe. O arco tá aí, parado, pra poder ir atrás da água. Ô, meu cara só tá... Ô, Lucas. Não, Lucas. Pra cá, não, cara, mano. Leva esse Urubu pra longe aí. É, leva pra longe. Ah, é por causa dos bichos mortos. O Peira morreu, ele vem em cima. Verdade, esqueci disso aí. Aí, senta em cima. Ah, bicho, mais viagem. Que ele pôr levar na casinha dos caras aqui, ó. Isso aí, ó. Lá o Fernudo, Buladão. Pode pegar, eu vou pegar o cordeiro. Esses caras aí, não, 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 não. Esses bichos aí não tão viados, não. Tão carcegados. Ah, então você tá atacando aí, já. Nossa, aí, ó. Vim parar bem do lado da torre aqui, ó. Deixa eu já ver aqui. Caramba, velho. O bagulho já ficou complicado aqui, hein. Tô indo aí, ó. Vou ter que fazer mais cama aí, pô. Ô, metralha, dessa vez você tirou a noite? Como assim? Ah, mesmo, nesse... Ainda vai ter noite no server ou você tirou? A noite é bom, é bom deixar a noite, porque a noite aqui é mais crespo. Né, então, eu vou ter que fazer um esqueminha aí. Mais fácil se proteger do frio do que se proteger do calor. Tu gosta do fresquinho ou... Aí, arrancou. Ah, eu gosto de um fresquinho. Caramba, a água aqui tá escassa, pra não ir até fazer o poço. Mas se beber, ela seca, não seca? Mas se não. Essa água não seca, não? Alguém faz o poço aí, já. A água é finita, né? Faz o poço. Eu, Buda. Buda, faz o poço. Eu concordo. Eu concordo com o Hancock que disse aí. A noite ele é mais fresco. Eu concordo. Ah, precisa de pasta de cimento. Alguém aí tem raio, né? Já sou eu que sou mais fresco. Pasta de cimento vai ser difícil, hein? Ah, porra. Ah, é só pegar nas casinhas do castor, pô. Ah, é? Ah, é? Vamos pegar nas casinhas do castor. Alguém traz pedra aí pro primeiro mortar. Pedra? Chama em mim. O primeiro mortar? Vou pegar pedra. Precisa de areia. Precisa de areia aqui. Caramba, velho. Nunca vi. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu tô trabalhando demais. Eu não tô gostando disso aí, não. Vixe, vixe, pedra que tinha. Não sei pra onde que eu tenho. Morreu isso? Eu acho que eu vim correndo de novo. Caramba. Morri. Ah, velho. Achei o lugar que a gente vai fazer a bala. Achou? Achei. Peraí, eu peguei errado. Peraí. Ô, Fernando, deixa eu... Antes de tu... Ui, morreu o boladão pra altura. Se nós não fazermos a casa, nós vamos morrer tudo. O JP morreu aqui, ó. Alguém matou o JP. Não, eu não tomo decisão nenhuma. Qual que é a pedra? Qual que é a pedra aqui? Qual que é a pedra aqui? Se você falar que quer. Mata aí o Fernando, alguém aqui. Eu tô do outro lado, né? Eu tô na torre vermelha aqui. Eu tô na torre vermelha, acredito? Ah, mano, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Vou jogar meus itens lá. Violese uma vez. Gente, vamos atrás de coisa. Vamos atrás de... Tanto eu não. Areia. Tchac, tchac e areia, né? É, porque senão nós vai morrer tudo. Pra isso que eu mandei farmar o Tatu, velho. Pega o Tatu pra farmar agora. O Tatu precisa de ferro pra fazer a cela. Você quer ferro? Mas se você encostar perto da tela. Quer? Se você encostar perto da tela. E passar o arreio pra ele ficar no agressivo, ele bate. Vai. Arranca a carça aí, vai. Vai logo. Arranca logo, vai, rapaz. Vai, rapaz. Oxe, tô mandando. Aqui em cima tem bastante madeira. Isso aqui é escasso. Com carinho. Ai, olã. Isso aí não é carinho, não. Ai. Maravilha. Oi, oi, oi. Não pode deixar os caras aqui trancar respawn, tá? Ah, é verdade, galera. Galera que tá assistindo o vídeo aí não pode trancar respawn. Entendeu? Trancar respawn é base vai ser demolido. Tem aviso prévio. Vou pegar alguém aqui trancando respawn de Castor aqui. É, principalmente Castor. E Mega Lodon também. Mega Lodon também não. Não, Mega Lodon a gente não vai domar dessa vez. Pode ficar à vontade. E piteiro, principalmente. Se tiver de piteiro também trancando respawn de piteiro, vai levar a pé. É, esses caras. Ô, tem um pato do level 4 aqui, alguém quer? Tem o quê? Tá tudo level 4. Não, pode mais. A gente já tem um. Ô, Angoc, quer que... Ô, o poço já dá pra fazer já? Quer dizer, eu já liberei, mas... Eu preciso de cimento. Deixa a bolsa aqui, a pé aqui, por favor. Pera aí que eu já vou levar as coisas pro cimento. Olha o tamanho do homem. Ó, eu preciso só de passos de cimento também. 15 passos de cimento. Eu já tenho. Eu já tenho o petróleo. Ah, eu tô pesado também. Alguém ajuda a pegar a areia ali dentro ali? Ô, que planta espécie Y é essa daqui? Ah, essa daí é... Ela é a planta X. É a planta X. Só... Ah! Ô, galera, é o seguinte. Ela não funciona da mesma forma, viu? Galera, é o seguinte. O pessoal que tá assistindo o vídeo aí, foi até um inscrito que me deu ideia. Eu vou vender a plantinha X, né? Eu vou tá vendendo aí no coisa. Vai ter um valor. Vocês quiserem pôr, eu vou tá respawnando ela e vendendo. Só isso. Se vocês quiserem. Aí tamo aí, né? Seria bacana isso aí, o mercadinho. É macio. Entendeu? 5k de metal por cada 100. Começa agora. Se alguém trazer 10 mil... Trazer umas 4 cemestres pra nós aí, a gente já dá uma plantinha. É então. Mas já era. E outra. Respaule de qualquer coisa... Por quê? O que o metrálio for fazer vai ser só pra negócio. Como é que é? Como é que é? Tipo, todo tipo de respawn, de spawnar qualquer coisa vai ser pra negócio. Não pra benefício próprio. Tipo, indiretamente, né? Vai ser pra benefício nosso. Vai ter... Que nós vai ganhar alguma coisa. Sem... Sem... Te dou 100 frutinha vermelha por um... Por um... Dragão. Uma roupa aí de... Não, não. Dragão nem certo. Se você fazer um Wesley, que eu já te faço a roupa. Corre. Tentação, hein? Faz a Ford, né? Nossa, beleza. Eu tô fazendo a Ford. Eu faço a Ford de metal. Cara, eu tô... Eu tô pegando fibra. Pô, eu tô morrendo, cara. E aí o resto? Já tô atustando. Relaxa. Como é que eu vou fazer pra não morrer? Mota do Doge? É verdade uma sombra. Mota do Doge. Não, eu não posso mais. Senão o pessoal criticam no vídeo aí. Mike, tu voando pra nós agora aqui ia ser bom, ia ser bom. Isso de madeira, gente. Madeira. Madeira. Alguém me ajuda aqui a matar esses tatuos? Ah, para de matar os tatuos aí, cara. Tu tá acabando com o resbalto de tatu. Ele troca chetinho, ó. Vai ser... Vai ser... Vai ser banido. Eu vou pegar o bunda aí. Deixa eu ver aqui. Tô precisando de chitinho pra fazer o poço. É, chitinho pra fazer o poço. O que que bicho que dá o chitinho? Ah, então. Então pode. O tatu aqui dá. Tatu aqui no escorpião. Escorpião. Nós temos três estatua. O tatua dá. O estênio Garcia também. Não, nós tá com mais tatu ainda. Pegaram mais um. Peguei um Dá pra tomar esses bisorinhos que ficam voando aqui com água na bunda? Não, não Que troço nojento tomar água na bunda dos inimigos Ó, tá aqui voando, tá aí atrás de você, metralho Muita gente que toma na bunda, não fala nada Ah, um argentavis aqui, ó, me derrubar Eita Oxe, eu bati no meu tatu mesmo Tá bom? Ah, aí tu tá tomando uma área, tu morre aí tu Aí, mano Não, provoca e corre Ae, mais um tatu pra palista Vai matar? Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pegou? Não, arranca Tô pegando Beleza Os cara tava igual um louco atrás do Silk aqui E agora tão jogando fora assim Pô, cadê seu? Não, não joga Silk fora não, a gente vai usar, não vai? Não joga não, por causa da roupa, velho Eu já, eu já conto também Quero brincar de Beto Carreiro Worse Eu já fiz meu chicote Ah, vou criar outro personagem agora Ó, tem uma gerboa aqui no meio do caminho Quem que jogou a gerboa aqui? Tá Mas vai construir em cima de mim mesmo? Tem uma gerboa aqui, eu tô trazendo Caralho, tô pegado Petróleo Petróleo pra mim fazer minhas bombinhas já tem Tira daqui Cara, fecha logo essa casa pelo amor de Deus Olha isso, bate em mim aí Hum Vou fazer um chicote Bate em mim, bate em mim Pô, como é que faz pra soltar o gerboa? Aí, aí Y, pega duas vezes Y Duas vezes o Y Viu Viu? Duas vezes o Y Viu? Duas vezes o Triângulo X Triângulo X Start Select E Hadouken Ah, mano, ainda eu tô bugado Pô, então eu quero ver se alguém se lembra dessa daqui Não adianta Você tá onde, Fernando? Mata eu Sei lá, velho Alguém se lembra dessa daqui? Escuta Oi? Bolinha X Quadrado Triângulo Pra cima, pra baixo R1 L1 R1 Viu, louco É fatagem? Jetpack do GTA Ah, eu era foda Ô, louco, velho Alguém faz outra cama aí, por favor Faz outra cama em cima da outra Pera aí Pera aí, deixa eu fazer O de madeira, alguém... De madeira Tô fazendo aqui já outra cama Cara, é pior que eu não sei pra onde eu tenho que ir Chegou um cara aqui correndo, eu pra minha cabeça e eu fora Era eu que ia te dar um soco, mas eu fiquei com dó Não, mas se ele der um peido eu já morro Fiz outra cama aí Vou recuperar minha vida lá, pera aí Ele já fez outra cama? Fiz, fiz Fiz outra cama Ó, peguei pedra Peguei as coisas aqui, vou colocar tudo... Aqui nós vamos fazer rinha de argeboa? É É É Eu não sei o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rolei Vou mandar um Eu vou morrer Tomou uma águia aqui, ó Já? Tem mais... Já Tomou uma águia? Não Eu vou recuperar a vida lá, cara Eu vou recuperar a vida lá Vixe, morreu Pô, tem que plantar esse negócio aqui na madeira, ó Cara, nunca vi... Ó, e pior que já tá dando no... Dando, dando no bagulho aqui já, velho Por quê? Não, ela vai... Ela vai dando dano a essa... Essa casinha aqui Na realidade tem que botar aqui de dia rápido e de noite lento É Basicamente eu tenho que inverter agora Ah mano, não tem bicho pra me matar aqui nessa bosta Mas é isso aí, vamo lá Tchau